Olá, bom dia, bem-vindo ao canal aqui, tá? Hoje vamos falar aqui do lançamento da Aquário, tá? Uma série de antena de lançamento do Aquário, que seria a antena de longo alcance aqui, ó, como o nome já diz, né, ó, longo alcance, né, de sinal, alto ganho, tá, gente, ó, 16 DBI, tá bom? E aqui é o código da antena, ó, L190C, é um ótimo produto, tá? Pode ser usado aqui pra configuração pra vários televisores, né, ó, configuração antena, um amplificador que é vendido à parte, opa, e os divisores, aqui se liga vários televisores. Ou quando a TV não possui um sistema digital, né, conversor digital, antena, um conversor digital, e aqui vai ter conexão, ó, VGA ou HDMI, tá bom? Conversor digital, esse aqui, ó, comercializamos, tá? E temos também aqui, ó, quando a TV já possui um conversor digital, ó, a antena e o conversor digital. Então, é uma ótima antena, tá, gente, robusta, de alto ganho, ela é ideal pra quem tá, assim, na área mais, é, afastada, né, da área urbana, né, por exemplo, né, área rural, é, sítios, fazendas, ou mesmo na periferia das cidades, onde as torres estão mais distantes, tá bom, gente? É isso aí, ó, tá bom? E vamos demonstrar aqui, agora, a antena fisicamente, pra gente ver o tamanho dela aqui, ó, e aqui, ó, o tamanho dela aqui é gigantesca, né, bem direcional, né, essa pega o sinal distante mesmo, ó, e aqui é a entrada do conector aqui, o FFM, né, o cabo não acompanha o produto, tá, gente? O que acompanha o produto aqui, ó, é o kit de fixação da antena no maço da torre, né, e o cabo depende da sua necessidade, é um ótimo produto de alta qualidade, tá, mudagem industrial aqui, ó, feito pra durar e alto ganho, com essa aqui, o sinal pega, hein, pega bem, e é isso aí, ó, aqui segue as antenas internas, antena externa com amplificador pra áreas urbanas, né, ruteador de 3G, conversor digital, aqui, ó, antena interna com amplificador, antena interna, sem amplificador, aqui é um outro ruteador, ó, compacto, né, light, de alto ganho aqui, antena interna, outra versão de ruteador aqui, ó, todos eles são ruteadores e repetidores, né, aqui repetidor pra sistema de celular, ó, e antena externa também, ó, já conhecida do mercado aí, tá, ó, é isso aí, gente, muito obrigado, espero que tenha gostado aí da explicação aí, boa sorte a todos aí, e eu espero que tenha ajudado na decisão de comprar uma antena boa de TV aí, um abraço, curta nosso canal, sempre novidades aqui, tá bom, até a próxima aí, gente, valeu aí.